Um dos torcedores também, se tu quiser. Bom dia. É só as oito, moça. Adoro, deixei uma porta aberta. Vou fazer um kit desse pra sortear também, cara. Ah, não tem? Ah, então já vendeu tudo, cara. Pega um desse, pega um desse mesmo. Muito bom dia, galera. Meu brother Danica tá vindo aqui em Pontal pra gente dar uma queda e estrear a prancha dele. Eu sabendo que ele ia vir pra queda, sabendo que não tem onda nenhuma, falei, bom, vou aproveitar e dormir um pouquinho mais, né? Não vou correr hoje pra poupar energia. Beleza, esperando o Danica. 10 pra as 6, ele falou que ia chegar aqui umas 6 e 20 e tal. Então já vou deixar tudo pronto, vou pegar a pranchinha na minha lavanderia, né? Que ela fica na lavanderia. Aí as naves estão todas aqui. Minhas roupas também, né? Estão aqui. E é isso, galera. Pelo jeito a queda vai ser na Ilha do Mel, porque Pontal, Matinhos, Guaratuba não tem nada de onda, nada mesmo, galera. Tomara que eu pegue umas ondas. Eu vou de fish, porque marolinha é fish, né? Fishezinha, remada boa, suave. Esperar o Danica e... Ah, outra coisa, gente. Estão ansiosos, porque o Danica não sabe, mas eu vou dar todas as coisas pra ele montar a prancha dele, meu. Da Soulfins. Soulfins vai patrocinar isso daí. E eu vou fazer o sorteio também em breve de um kit e de uma prancha pra vocês também. Só falta fechar os detalhes. Então segura a onda aí que até metade de janeiro sai esse sorteio. Vamos esperar o Danica e arrumar a pranchinha. Bora. Passar a parafa só, na real. Quando ele chegar, eu mostro pra vocês a prancha que ele fez. Zero bala. Estou ansioso, estou ansioso, gente. Sério. É tipo a parada mais louca de um surfista é você estar com a prancha zero assim, ó, no carro. Com aquele cheirinho de resina novo. Ele deve estar louco. Pegou a prancha ontem e falou, cara, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo pra Pontal. Vamos dar uma queda na ilha. Vamos dar uma queda em qualquer lugar. Eu falei, venha, cara. Estou fudido, ferrado no trampo. Mas fazer esse sacrifício pro brother, né? Vamos aí. Sacrifício. Pegar onda é sacrifício. Mas vazar do trampo, é. Putz, estou ferrado. Nica falou que está chegando com sua nave. Entre, 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 amigo. Ah, moleque. Olha isso, meu irmão. Que isso, brother. Saudade, hein, cara. Oh, tudo bem, velho? Amor, amor. Amor, cara. Saudade, hein, cara. De uma prancha nova. Ah, que delícia, cara. Dois anos, cara. Dois anos que não tinha. Uma nave nova, cara. Caramba, deixa eu ver aqui as medidas, as medidas. Quais são as medidas, cara? Olha o modelo, olha o modelo. Evolution. Ah, cara. Dambri, Dambriza. Cinco, dez. Cinco, dez. Dezenove. Dezenove e meio e vinte e sete, tá? Não sei o que é isso, mas tudo bem. Trinta. Trinta. Trinta litros. Trinta litros, cara. Ah, uma litragem boa, hein, cara. Ela é bem boa, bem boa. A minha é vinte e sete. Tu é trinta? É, um pouquinho de quilo a mais e um pouquinho de litragem a mais. Ô, aí, cara, ó. Tá aqui, ó. Pode escolher, cara. Pode escolher. Patrocine o Solfins, cara. Patrocine o Solfins. Todos os equipamentos de surf, galera, lembrando. Pô, eu tô filmando com o celular, tá meio esquisito, mas... Todos os equipamentos de surf da Solfins tem no site com vinte por cento de desconto pra quem usar o cupom Jean Silva TV. Escolha, Danica. Escolha, Danica. Já escolheu? Ó, deckzinho pra combinar aqui com as... Ah, pode crer, com aqui. É FCS2? Tu aqui, Danica? É FCS2. Só o Gustavo que gosta da Futures, né, cara? O que será, né? O Gustavo... O Gustavo é diferente, né? É diferente. Ele é do Bosque. Ele é do Bosque. Ó, aí, ó. Topper, hein, cara? Topper. Claro, claro, cara. Escolha o que você quiser, cara. Escolha condutor-se aí, cara. O mais legal, cara. Tem condutor-se também, se tu quiser. Bom dia. É só as oito, moça. Agora é cinco para as sete ainda. Adoro. Deixar uma porta aberta do mercado, peraí. Pô, macio, cara. Ah, meu pai. Pega com o distorcedor, com o distorcedor, cara. Não sei, deixa a prancha no caixa ali, senão tu vai se atrapalhar tudo, cara. Pô, como vai ser o título desse vídeo, hein, cara? Invadimos o mercado. Cara, a parte do vídeo, gente, que eu mais me divirto, cara, é fazendo título, cara. Título, não quero falar besteira, mas título cocô. É muito bom, cara. Tipo, invadir o mercado para escolher acessórios de surf. Ah, não tem? Ah, então já vendeu tudo, cara. Pega um desse, pega um desse mesmo. Um desse para combinar com o copinho também, né, cara? Com o copinho. O que mais? Um ponchinho. Um ponchinho. Poncho sofins, é, veja o tamanho. O ponchinho é muito alegria, cara, de viver. Mas tem tamanho, o que? É, M, G? É, é, tem aí na etiqueta. Um ponchinho, parafa. Eu vou fazer um kit desse para sortear também, cara. Pô, a galera tá enchendo o saco aí já. Pô, a Danica tá ganhando o presente de Natal aí, ó. Atrasado e ano novo adiantado. Pô, caramba. Aqui, ó. Um ponchitos. Cara, sabe que eu tô com a dúvida, velho? É, põe a já, põe a já para testar se o genu é muito grande, cara. Porque ele é bem grandão, Danica. Será, cara? Aham. Veja aí. Eu sou grandão, né, Danica? É. Ah, não, acho que tá bom. Pô, poncho é alegria de viver. Não precisa ficar mais com toalha, cara. Pô, muito bom, velho. Não é? Muito bom. E o legal da sua frente é que ele é fininho, não é? Aquele poncho. Ah, não é daqueles que... Pô, faz você morrer de calor. Ah, show, né? Ah, tá bom, meu irmão. Parece a morte, parece a morte. É, cara, é gigante, né, cara? É, então. Você que sabe, você que sabe. Vambora. Tá bom. Tá, cara. Sabe que eu tô na dúvida? Você vai pôr esse deck aí e vai surfar com ele hoje já, cara? Acho que é o jeito, né? É o jeito. Porque se passar a parafa, depois vai ficar um resíduo ali. É meio chato de tirar, né? Ah, Jesus, um abraço, cara. Ah, que legal, que legal. Vamos. Vamos, vamos tentar ir pra ilha, né? Vamos tentar ir pra ilha, bora. Partiu. Vamos, vamos tentar ir pra ilha, né? 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 Obrigado.